Um brinde de café. Olha só, eu tô de parabéns, tá? Esse era o vídeo que eu trago em 2024 pra te ajudar, assim, a planejar na sua vida. Tô parecendo o quê? Uma... Eu nem sei se existe profissão pra isso. Conselheira de organização. Sei lá. O primeiro vídeo que eu trouxe, oficial, assim, foi o vídeo de metas pra você fazer suas metas de 2024. Inclusive, comenta aqui se você fez ou não. Vou puxar a orelha. O segundo foi manifestação. Quadro de manifestação. E esse vídeo eu vou falar sobre profetização. que é uma coisa que eu faço todos os dias há exatos, não sei, um ano. Eu comecei no início de 2023. É isso, nós estamos no início de 2024. Tem funcionado muito na minha vida. E pode ser que funcione na sua também. Todas as vezes que eu apareço profetizando lá nos stories, as meninas mandam ler, ensina a profetizar. E é tenso ensinar a profetizar. Vou te explicar o porquê e por que eu comecei a fazer isso. No último vídeo, eu dei uma explicação geralzona. Inclusive, eu recomendo muito que você comece pelo vídeo de metas, depois passe pelo vídeo do quadro lá de visualização e depois chegue aqui na profetização, tá? Porque aí você vai ficar mais claro, assim, do que eu tô te falando. Senão você vai achar meio assim, meio sem lógica. Mas, resumidamente, no último vídeo eu falei muito sobre o quanto nós somos influenciados pelo que a gente vê e pelo que a gente escuta. E que a maioria das coisas que a gente escuta vem da nossa própria boca, né? A pessoa que você mais ouve durante o dia é você. Quem eu mais ouço, quem mais ouvo durante o dia sou eu. Porque eu sou falante. Não por falar muito, mas eu sou a pessoa que fala com outras pessoas. Então você vai ser quem mais vai se ouvir. E a profetização tem tudo a ver com isso. Em 2019, eu tive um boom da minha profissão aqui no YouTube. Meu nicho era outro, gente. Eu fazia outras coisas. Eu era mais nova, eu tinha outros projetos de vida. Eu falava muito de conselho amoroso. Sim, era uma conselheira, assim. Era legal. Mas eu mudei. Só que nessa época, eu fazia terapia intensamente. Porque eu estava no auge aqui no YouTube. E isso é bem pesado para o psicológico de uma pessoa, tá? Vou te falar isso. Uma verdade, assim, que talvez não dê para entender aí do outro lado. E eu tinha uma sensação de auto-sabotagem que talvez você sinta. Vou te dar um exemplo. Você me conta se você é assim. Parecia que eu não era merecedora de nada bom. Como eu posso te explicar? Uma vez eu recebi uma proposta para fazer um vídeo colaborativo com uma outra youtuber muito famosa. E eu fiquei... Aí eu sou de Espírito Santo, eu tive que ir para São Paulo. Nesse processo, até chegar a minha ida para São Paulo, eu ficava assim... Ah, vai dar alguma coisa errada? Nossa, ela vai cancelar. Ela vai desmarcar comigo. Tipo assim, por nada. Por nada, eu pensava que alguma coisa ia dar errado. Não achava que eu era merecedora. Eu não entendia por que eu estava vivendo aquela abundância. Olha que loucura. E não por mal. Eu não tinha consciência de que eu estava me auto-sabotando. Eu só era uma pessoa que acreditava que coisas boas não eram bem-vindas na minha vida. Tá? E eu sei que muitas pessoas são assim. Nessa época, eu fazia terapia, como eu disse, intensamente. E o meu psicólogo, ele falou assim... Por que você acha que você não é merecedora? E aí, quando uma pessoa te pergunta isso, você não vai saber o que responder. Porque você sabe que, no final das contas, você faz de tudo para ser. Você é. Você trabalha direitinho, você é uma pessoa do bem, você não faz mal a ninguém. Você é uma pessoa muito bem criada, mesmo que você não tenha tido uma estrutura familiar dos sonhos. Eu também não tive. Quando ele me fez essa pergunta, eu falei... Não, não é que eu não seja merecedora. É que eu não estou acreditando que isso está acontecendo comigo. Olha que doideira. Porque você para e pensa que a abundância não é para você, né? Tipo assim, não, sucesso... Eu, eu, sucesso... Ah, se engana. E a verdade, assim, é que todo mundo é merecedor de absolutamente tudo. Todo mundo pode estar aonde quer chegar. Uns vão ter que subir mais escadas. Uns vão ter que subir menos escadas. Mas não tem problema. Porque a nossa vida, ela é individual. O que acontece com o outro, só serve mesmo para você usar de parâmetro comparativo. Que no final das contas, só traz pensamentos ruins. Mas o que importa mesmo é o que acontece com você. E está todo mundo preocupado consigo. Então, só você vai se importar com o que acontece com você. Então, você precisa entender que o que tem para acontecer na sua vida, nessa vida, é sobre você. E é sobre mim, quando eu digo em relação a mim. Entende? A sua ótica de vida tem que ser sobre você. Então, você tem que acreditar que você é merecedora de toda abundância. Ok. Contei a introdução. Falei até demais, eu acho. Não sei se deu para entender. De onde tudo isso começou. E aí, percebendo isso, na época eu fiz um negócio de encarreiramento. Era coach de encarreiramento. Eu tive uma pessoa que, na época do boom do coach, fez o meu encarreiramento. E ela me trouxe, mais uma vez, essas questões. De que pensar negativo e pensar positivo tinha o mesmo desgaste. Que eu tinha que acreditar. E aí, começou essa sementinha, assim, da profetização. Eu ainda não estava convencida, para ser bem sincera, dessa coisa de profetizar e tudo mais. Beleza, mas em 2023, eu resolvi tentar fazer isso como uma meta principal da minha vida. Em 2022, de outro, eu me olhava no espelho, falava umas coisas bonitas para mim. Tentava levar minha autoestima. Sentia um negocinho ali e tal, mas ainda não era aquilo. Mas de 2023 em diante, foi o ano inteiro de profetização. O que é a profetização? No meu caso, aí, isso também é super adaptável. Enfim, é profetizar o que eu tenho para a minha vida de meta. E isso também muda bastante. Às vezes, eu tenho um objetivo que é dentro daquela semana e que eu estou insegura, por exemplo. O cliente faz um orçamento. Letícia, quero que você faça uma propaganda de tal coisa. Aí, eu fico super ansiosa, assim. Tem que fechar. Eu quero muito que feche. Então, eu jogo na minha profetização. Do tipo, eu profetizo que fulano vai me contratar. Eu sei que vai. Eu profetizo isso. Com quem eu estou falando nesse momento que eu profetizo as coisas? Com Deus, tá? É a base da profetização. A sua fé é a base da profetização. Se você não acredita em nada, eu nem acredito que profetizar vai mudar em alguma coisa na sua vida. Porque tem tudo a ver com a fé. É como se você acordasse e fizesse o seu devocional. Sabe? Quando a pessoa acorda e fala, ah, eu vou fazer meu devocional. É como se fosse isso. Porém, voltado para o lado da profetização. Então, geralmente, eu profetizo as minhas metas. Ou eu profetizo coisas que eu quero para o meu dia. E não só isso. Eu trago muitas palavras boas. Do tipo, eu mereço melhor. Eu aceito melhor. Eu aceito Deus como o único Salvador da minha vida. Abençoo o meu dia. E faço o sinal da cruz. Eu sou católica. Então, eu envolvo essas duas coisas para mim. Para eu lembrar disso acontecer, eu preciso anotar na minha agenda. Então, saber tomar banho. Sabe? Tomar banho. Você sabe que você precisa tomar banho. Você não precisa colocar na agenda. Mas quando você era criança, sua mãe tinha que te lembrar isso. Porque era uma tarefa inicial na sua vida. Mimma coisa. Então, eu coloco no meu planner de segunda a sexta. Eu não profetizo sábado e domingo. Estou de fogo. Segunda a sexta, eu escrevo. Profetizar, 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 profetizar. E eu tenho que dar check naquilo. É muito mais simples do que vocês imaginam. Porque aqui eu estou falando assim, o beabá. Gente, eu simplesmente fecho os meus olhos. Profetizo em voz alta. Porque é importante que seja em voz alta para o seu ouvido escutar de fato. Não só sua mente calina e imaginário. Geralmente, eu estou ou tomando café da manhã, sentada na varanda. Ou eu estou na minha mesa do escritório e eu profetizo. É muito rápido. Dura menos de um minuto que eu profetizo cinco, seis coisas. Agradeço a Deus pelo meu dia. Abençoo o meu dia. Olho para o meu mapeamento de visão. Que a gente já conversou sobre isso no vídeo passado. E acabou. Só isso. Mais nada. Não tem segredo nenhum. A maioria das pessoas me perguntam exatamente isso. Ah, eu não sei o que falar. Eu não sei o que. Cara, você vai falar o que tiver no seu coração e o que você tem de objetivo na sua vida. Quando você tem as metas claras do ano, por isso que é importante você ter as suas metas claras. Você vai saber o que falar. Você tem um propósito ali. Entende? Então, você sabe o que pedir. E às vezes naquela semana vai ter alguma coisa tão importante que nem estava nas suas metas. Que você vai olhar para aquilo e falar. Caraca, olha. Eu nem tinha parado para pensar nisso. E agora eu estou aqui profetizando o meu dia para que isso aconteça. Porque é importante para mim. Então, você vai adaptar as suas profetizações com o que tiver no seu coração e com o que tiver no seu propósito. Não tem segredo. É só isso. E mais nada. Eu quero muito que você tente aí todos os dias nas suas manhãs. Leia, tem que ser pela manhã? Tem que é nada. Isso não tem que é nada. Não existe uma regra, né? Mas é importante. Porque de manhã você está com a cabeça vazia. Você está no silêncio. E você tem um dia pela frente, né? Eu fiquei com a... O negócio tem toda a mão e não bebi. Vocês perceberam? Com certeza alguém vai comentar isso. Nossa, solta essa xícara. Vocês são chatos também. Você não. A pessoa que comentou. Eu acordo muito cedo. Muito, muito cedo. Eu sou das 5 horas, sabe? Do clube das 5. Me julguem. Então, eu profetizo por volta de umas 8, 7 e meia. Que ali eu já fiz meus afazeres domésticos, do lar. Tomei meu cafezinho. Já fiz meu exercício físico. Estou ali sentada pronta para trabalhar. Então, às vezes, é no café da manhã. Quando eu tomo café da manhã é mais tarde. Às vezes, já é no meu escritório. Porque aí já tem... Eu deixo o meu mapeamento de visão, de manifestação. Assim, do lado da minha parede, assim, tem um quadrinho e eu coloco ali. Coisas importantes. Muitas pessoas que têm dificuldade com o espelho. Por exemplo, que ficam se olhando e falam. Ai, eu sou horrorosa, né? É o oposto disso, tá? Se isso é uma coisa que está no seu coração, é exatamente o contrário que você vai fazer. Do tipo, profetizo que eu sou perfeita. Eu profetizo que eu sou linda. Eu profetizo que eu vou chegar no jeito que eu quero chegar. É isso. Seja sincera com você, tá bom? Depois me conta se funcionou. Um beijo. Tchau.